Música 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 Vamos! 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 Vamos, Neto! Vamos, Neto! Está chegando! Olha, Neto! Chegando! Vai, garoto! Parece que é mais de 59,6! É bravo! Parabéns, garoto! Aê! Todo mundo chegando junto! Chegaram na tua frente as menininhas! Vem, vem, vem! O carto colocado! A salva de palmas também está bacana! Está chegando bacana! Já tem uma hora e esconde para uma hora! A salva de palmas chegando agora! A primeira de palmas é bacana demais! Uma hora e três de palmas! Vem, ela! Vem! 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 A mulher agora chegando bacana